Boa noite. Boa noite, meu nome é Leônidas Mendes Filho, sou historiador, sou professor de história e falo diretamente da minha casa no bairro do Catolé, em Capina Grande, Paraíba, pela TV 2N, canal 2N, parceria com o Bloco Sol Carajás e Parauapebas, no Pará. E antes de apresentarmos e convidarmos os nossos parceiros da noite desta terça-feira, dia 26 de março de 2024, eu gostaria de pedir ao senhor e à senhora que nos acompanha que se inscreva nos nossos canais, pedir ao senhor e à senhora que dê seu like, que compartilhe, que leia o Bloco Sol do Carajás, que leia o canal 2N. Você pode ser nosso parceiro nessa empreitada para falar de política em nossas cidades, em nossas comunidades, na expectativa de que possamos, através desse simples esforço, contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. Na noite desta terça-feira, 25 de março, eu gostaria de começar convidando o parceiro para a conversa de hoje, Lindolfo Mendes, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Lindolfo. Léo. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos internautas que vão estar com a gente. O microfone. Está seu microfone. Está me ouvindo, Léo? Está me ouvindo, Léo? Opa. Boa noite, boa noite, internautas. É, eu acho que o meu áudio está normal. Vamos, hoje a gente tem como convidada a doutora Maura Paulina, pré-candidata do Cidadania à Prefeitura de Parauapebas. Lindolfo, eu não consegui te ouvir, eu não sei se é aqui um problema técnico. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui, para eu poder te ouvir. Está o quê? Eu não sei se é aqui um problema técnico. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. Veja agora, Lindolfo, por favor. Acho que agora eu te ouço. Leito, enquanto eu vou resolvendo aqui, convida a doutora Maura para eu descobrir o que houve aqui com o meu som. Acho que deu um problema técnico aqui. Então, pessoal, internautas que estão com a gente, obrigado pela companhia. Hoje nós estaremos recebendo, repetindo, doutora Maura Paulina, presidente da subsessão da OAB Parauapebas, pré-candidata a prefeita pelo Cidadania, e nos honra muito a presença dela, uma conversa sobre a situação política no município de Parauapebas. O município de Parauapebas é uma importante cidade, o quarto maior colégio eleitoral do interior do Pará, e há uma expectativa muito grande pelo quadro de candidatos ao município. Há muito tempo que o município não apresenta mulheres, não se dispõem, não estão na lista de candidatas à prefeita de Parauapebas, e para a gente é uma honra imensa. Bem-vinda, doutora Maura Paulina, e a palavra está com a senhora. Pode se apresentar aos nossos internautas. Boa noite, Lindolfo, a todos os internautas que estão aqui nos acompanhando nesta noite de hoje. Uma noite muito agradável. Quero, primeiramente, agradecer o convite, a disposição que vocês nos colocaram, o canal. Muito obrigada. É muito importante esse espaço de vocês, principalmente esse espaço destinado a políticas partidárias, onde algumas mulheres estão, como você já disse, colocando aí o seu nome à disposição como pré-candidatas nesse pleito eleitoral de 2024. Então, doutora Maura, a gente que agradece, como eu estava falando inicialmente, a última vez que Parauapebas teve uma candidata à prefeita foi a prefeita Bel Mesquita. Bel Mesquita, que atualmente está numa luta, se encontra numa luta, muito problema de saúde, se Deus quiser vai se recuperar, né? E, até hoje, a gente tem que dizer, né? Foi a prefeita melhor avaliada, talvez a melhor gestora que o município teve, né? Mas, a despeito disso, a gente tem um espaço enorme sem candidaturas femininas. A despeito de ter mudado a legislação, da legislação tentar trazer a mulher para a política, mas o ambiente ainda é muito machista, e a gente, todos os dias, assiste que essas regras não são cumpridas, que partidos tentam burlar. E eu, a pergunta inicial para a senhora, que eu faço, é essa. Como que está a expectativa? A senhora ainda busca consolidar esse nome, é uma federação partidária, o ambiente político em Parauapebas ainda está muito indefinido. E eu pergunto, como que está a pré-candidatura da senhora nessa atual cena de Parauapebas? Certo, vamos lá. Você falou aí na Bel, né? E eu quero deixar aí um abraço para ela. É uma prefeita que realmente fez história na nossa cidade. No ano que eu cheguei em Parauapebas, que foi no ano de 2004, eu cheguei em fevereiro de 2004, foi o último ano da prefeita Bel Mesquita. Então, eu ainda pude pegar o último ano dela, aquela movimentação das mulheres, a Semana da Mulher, que era incrível. Eu pude pegar ainda um pouco daquela situação. E, assim, é uma prefeita saudosa. Onde ela chega, ela é muito querida, uma pessoa muito simpática. Realmente, foi uma grande gestora. E, dizendo relacionada a isso, a Bel foi essa prefeita há muitos anos atrás. E, para falar uma conjuntura parecida, ao AB também nós tivemos uma primeira presidente mulher, que foi a doutora Josiane. Depois da doutora Josiane, nós tivemos vários homens. Passou-se aí duas vezes o doutor querido e saudoso doutor Jackson, doutora Demi, doutor David, até chegar, né, na minha vez. Então, eu acho que eu estou sentindo um bom presságio, sabe? Bom presságio depois de alguns homens. Estamos aí, novamente, com mulheres na política. Essa é uma bandeira de todas nós. Nós, mulheres, que sabemos fazer políticas públicas realmente voltadas para as mulheres. Nós sabemos as nossas dores, né? E o Cidadania é um partido que me abraçou. É um partido que eu tenho um enorme carinho. Nunca fui filiada em nenhum partido. Recebi convites de vários partidos. Mas eu escolhi o Cidadania. E o Cidadania me abraçou. Realmente, nós temos a federação com o PSDB. Nós estamos aguardando. Agora, o que eu digo para vocês? É que eu sou pré-candidata e vou levar a minha pré-candidatura até o final. Então, mulheres que estão aí me mandando mensagens. Eu já tive que fazer dois ou três vídeos. Por favor, não desista da sua pré-candidatura. Nós queremos que as mulheres possam estar aí também nessa situação municipal. Então, eu já fiz alguns videozinhos. Já expliquei para o pessoal que eu estou na pré-campanha e seguirei firme e forte até o final. Léo? Analisou? Acho que agora a gente... Léo, veja. Agora sim, não é isso? Agora sim, é. Eu estou com um problema no meu computador original. Estou precisando usar um equipamento antigo. E agora estou tendo que fazer pelo meu celular. Fica muito pequeno com um milp de 5 graus, como eu. Mas eu agradeço a paciência, inclusive da senhora, doutora Maura. E gostaria de começar lembrando que o mês de março, para o Bloco Sol Carajás e para a TV 2N, foi de muito êxito. Nós entrevistamos aqui a vereadora mulher jovem negra aqui de Capina Grande, Jô Oliveira. Depois entrevistamos aí de Parauapebas, Sueli Guilherme. Depois entrevistamos aí de Parauapebas, Graziele Ribeiro. E agora estamos tendo a honra de receber. E a elas, a cada uma delas, eu iniciei com uma pergunta muito singular. Qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã, quando se dispõe a se expor numa disputa política, significa colocar a sua vida, a vida dos seus, de sua família, de todos aqueles com quem mantém relação de afetividade, a público. E a política no Brasil tem uma tradição de deslealdade, de descortesia, agravada pela misoginia. O Brasil é um país extremamente machista, patriarcal e misógino. Isso se soma ao impacto das redes sociais, que a privacidade praticamente acabou, para todos. Mais ainda para quem se expõe. Então eu lhe pergunto, doutora Maura, o que lhe motiva a expor, a se oferecer, como alternativa para a sociedade para o Aperas, num momento como este, e ao se expor, vai junto todos aqueles que lhe cercam? Essa é uma pergunta excelente, eu até fico agradecida por ela. Eu quero lhe dizer que o que nos motiva, não só a Maura, mas todo um grupo, é que nós queremos uma para o Aperas melhor para todos nós. para os munícipes, para as pessoas que acreditam nessa cidade, que aqui querem estar, que aqui estão criando seus filhos. Eu acho que é por políticas públicas reais, sabe? Eu costumo dizer que não precisa de projetos mirabolantes, nós precisamos fazer o que precisa ser feito, muitas vezes é o feijão com arroz, é o simples, é o básico que chega na ponta. Nós temos aqui, na nossa região ao redor, a doutora Josemira, né? Minha colega de profissão, também foi prefeita lá da, foi presidente da UAB Subseção, lá de Canaã, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Porque ela tem gestão, não é só porque ela tem recurso. Nós já tivemos uma para o Aperas, como Canaã está hoje, com 100 mil habitantes e um recurso bilionário. E por que a gente não teve um plano diretor que pudesse nos colocar numa cidade de modelo, exemplo, e que pudesse ter o básico, educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, eu acho que o que me motiva é estar há seis anos à frente de uma instituição que muito me levou a visualizar que o município precisa de novos rumos, que o município precisa de pessoas que realmente pensam na nossa cidade, que amam essa cidade e queiram fazer por ela. Parauapebas é uma cidade que me acolheu. Tudo que eu tenho é daqui. Eu costumo dizer, a minha profissão foi feita toda aqui. Eu não sou de família jurídica, eu não sou de família rica, nada disso. Meu pai foi motorista, nos criou, nos deu educação, que é isso que a gente precisa. E vim para Parauapebas, trouxe eles por um período. Nós tínhamos aqui uma lanchonete, a Lanchonete Verde Espaço. E eu sou uma mulher também empreendedora, eu sempre fui. Tenho ainda hoje empreendimento na cidade. Eu quero que essa cidade seja cada vez melhor para que aqui nós possamos estar e ficar. E não ir para a cidade vizinha, porque tem muita gente hoje, infelizmente, querendo ir para as cidades vizinhas ou para outros locais em busca de melhores qualidades. não só de trepar, mas também de uma qualidade de vida. Se deixar, eu vou falando. Eu gosto de falar, gosto de conversar. Somos dois. Deixa aí, Lindor. Outra pergunta. Vamos lá, Lindor. Doutora Maura, durante a pandemia, eu colaboro com o Blanco Saúde Carajás e a gente acompanhou a atuação da senhora, pela presença da UAB, tudo. Foi um período muito conturbado, né? Para o Apebas, um país todo, mas para o Apebas sofreu muito, né? E eu pergunto para a senhora, o que é que a senhora viu que mudou, qual a avaliação que a senhora faz do legado, do aprendizado, mas nem legado, né? Do aprendizado que ficou desse período de pandemia na rede pública. a senhora, como mulher, viu o trama das pessoas. Para o Apebas, aprendeu um pouquinho com aquele período ou ainda está engatinhando e precisa de mudanças mesmo, de verdade? Nós passamos por um período que eu acho que nunca ninguém imaginou passar, né? Foi uma situação muito nova para todos nós e eu acho que é por isso que a união de esforços naquele momento era necessária. Eu, estando à frente da nossa instituição, nós fomos muito demandados, então nós juntamos um grupo porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu costumo dizer, juntos somos mais fortes e é exatamente por isso. E ali na pandemia, quando se fala, ah, você vai estar na mídia. Ali na pandemia, eu estive na mídia sem querer estar. Recebi muita pressão, inclusive, de algumas pessoas, achando que naquele momento eu queria ser candidata e eu nunca quis ser candidata. Realmente, nós estávamos fazendo porque a população solicitava e pedia socorro, né? Então, a UAB naquele momento foi muito atuante, nós fomos realmente muito atuantes e eu acho que pouco se ficou, infelizmente, daquela situação, né? Nós lutamos pelo hospital de campanha, naquela área era para se ter feito um centro de diagnósticos que nós não temos no município. Naquele momento, nós não tínhamos tomógrafos pela rede pública, nós pagávamos tomógrafos, exames particulares, que ao levantamento a gente observava que dava para comprar dois, três, até quatro tomógrafos. Eu acho que naquele momento os profissionais da saúde foram exaltados e hoje, infelizmente, de heróis eles foram esquecidos. E eu acho que eles devem continuar sendo muito bem valorizados, porque não só por causa da pandemia, é porque mostrou-se que todos nós precisamos muito da saúde. Infelizmente, a saúde no nosso município é precária. eu posso dizer com propriedade, porque fiz várias inspeções, vi falta de medicamento, vi falta de material para cirurgias eletivas. A gente tem um grande problema aqui no nosso município referente ao TFD. Então, eu sou uma combatente, realmente, sou fã dos profissionais da saúde, eu acho que eles merecem e devem ter todo o respaldo, e a população merece e deve ter o melhor tratamento. Então, assim, naquele momento, nós unimos esforços e a OAP não dizia para a gestão, ao contrário, nós somos muito combatentes e incisivos em várias situações, testagem em massa, a situação dos leitos, que era um absurdo, nós tínhamos leitos preparados, 40 leitos de semi-utensivos e as pessoas no corredor. Então, assim, eu ainda lembro e eu fico indignada, sabe, com essa situação. Então, assim, eu acho que a população merece, não é só, ah, mas nós somos portas abertas, é possível fazer convênios, né? Eu sou de uma cidadezinha do interior, de Fernandópolis, onde tem 80 mil habitantes e lá funciona, e também é uma cidade de portas abertas. Então, eu acho que a falta, talvez, de vontade de querer fazer o melhor, né? Falta. Eu sou apaixonada por essa área também da saúde, né? Minha irmã é enfermeira, profissional da saúde, dou muito valor. E eu acho e espero, realmente, que a gente possa alcançar o objetivo e entregar para essa cidade postos de saúde em todos os bairros, porque nós não temos medicação, cirurgias eletivas. Esse tempo atrás nós fomos aqui no HGP, inclusive, eu sou muito contra a terceirização, né? Fui muito contra a terceirização, já é a terceira vez que isso tenta se fazer e a gente percebe que não dá certo. Tirou-se muitos profissionais, servidores concursados, com especializações, né? Dos seus postos de trabalho que foram realocados em outros postos e que não estão sendo, né? Bem utilizados. Mas, voltando, nós estivemos lá e, assim, tinham pessoas com 11 dias esperando cirurgia. Por que? Não tinha. Ou não tinha o profissional, ou porque não tinha o material. Então, assim, o que a gente observa é que ainda falta e tem muito a se fazer no nosso município. Muito mesmo. Nós precisamos trazer um centro de diagnósticos, precisamos ter aqui um centro para cuidar das mulheres que saem daqui e vão para outras cidades tratar, né? De câncer, infelizmente. Então, nós temos o Instituto Ivecã, que é um instituto maravilhoso, que eu tenho, assim, o maior respeito por todas elas. Eu conheço a luta delas e sei que precisa também de melhores cuidados. Como o caso dos autistas, TDAH e muitas tantas outras coisas que a gente precisa implantar no nosso município. Opa, Léo, está ouvindo? Estou sim. Eu queria aproveitar essa deixa, sabe, Lino? Eu queria aproveitar essa deixa, justamente... Pode falar, desculpa. Fale aí. Não, pode continuar, Léo. Queria aproveitar essa deixa, doutora Maura. Em primeiro lugar, queria estimular todos aqueles que estão nos acompanhando, todas aquelas pessoas, principalmente aquelas que partilham desse sonho que a senhora tem de contribuir para que Paraguapé seja uma cidade ainda melhor, que compartilhe e curta aqui no YouTube nossa transmissão, porque é muito importante, muito importante, inclusive, para a sua pré-candidatura. Porque quanto mais pessoas compartilham e curtam, mais ela permanece no YouTube, mais pessoas poderão assistir e ouvir a senhora. Mas eu queria pegar essa deixa sobre a saúde. Eu acompanhei de perto os dramas de Paraguapé, mas eu estive aí em julho e em outubro do primeiro ano da pandemia. Vi um grande amigo meu, Zé Omar, praticamente nos deixar assistir o desespero da minha amiga Tânia, da família toda. Aproveito, inclusive, e resisto o abraço aqui para eles. Advogado também, do senhor Zé Omar. Estudou comigo, fizemos o bacharelado juntos aí, tivemos aí da turma em 2008, concluído em 2013. Mas, doutora Maura, a senhora lembrou um aspecto muito importante. Em outros tempos da história do Brasil, a OAB assumiu um papel fundamental na fiscalização das ações do Estado, na fiscalização, inclusive, de experiências, e não só indo para a OAB, mas no Brasil inteiro, fracassadas nas tentativas de terceirizar a saúde, inclusive, pela falta de fiscalização da sociedade civil. De uns tempos para cá, principalmente, nos últimos 20, 30 anos, a impressão que teve é que a OAB perdeu esse afã fiscalizador no melhor sentido de exigir que o Estado cumpra o seu dever com o cidadão, entre eles, o da saúde. E é com muito bons olhos que assistimos a senhora se dispor como advogada, como presidente da OAB a fazer essa disputa. Mas, nesse sentido, a luta da sociedade civil aí em Paraguapé, mas não poderia ser mais fortalecida como um AB mais atuante, mais atuante no sentido de fiscalizar, de cobrar, de estar o tempo todo emparedando aqueles que administram para o Apebas para que eles cumpram suas obrigações e responsabilidades. Terminou, né? Léo, na verdade, tá, olha, na verdade, o que acontece? A OAB, aqui em Paraguapé, não é defendendo, né, a nossa gestão, mas eu acho que nunca antes foi tão atuante nessa situação da saúde aqui em Paraguapé, mas enquanto foi na nossa gestão, né, está sendo, eu vou ter que me licenciar, né, com a dorzinha no coração, mas nós sempre fomos muito atuantes aqui na nossa cidade, só que não adianta só nós fiscalizarmos, nós precisamos muito que o MPA, né, cumpra o seu papel agindo, né, então, assim, as denúncias que chegam, as mãezinhas que nos procuram, a maternidade, gente, eu fui na maternidade, eu cheguei lá, tinha mãezinhas que estavam de nove horas da manhã, era nove horas da noite, esperando exames, esperando consultas, e quando a gente chegou rapidamente, tudo aconteceu, né, infelizmente, a gente não consegue estar lá, né, todos os dias, vamos dizer assim, então, a gente cobra, a gente pede, mas não adianta só a gente cobrar e a gente pedir, porque a gente precisa também da ajuda desse poder público, na época da terceirização, quando a gente soube, né, eu fui muito contra, eu participei de uma reunião que teve lá no Conselho da Saúde, que eu acho que é um conselho que precisa ser atuante, estar ali para investigar, não pode ter amarras com o governo, tem que ser independente, o conselho é assim, né, para que a gente possa, todos os conselhos devem ser assim, para que a gente possa avançar na sociedade, e poder fazer as suas cobranças, né, e a OAB é uma delas, e assim, eu fui muito perseguida durante a pandemia, eu sei tudo que eu passei, mas eu não recuei, e não recuei, não vou recuar, né, enquanto instituição, tive o apoio, inclusive, estadual, do meu presidente, e nós somos, é assim, e nós somos, e queremos estar mesmo, atuantes em todos os sentidos, não só na saúde, como nós participamos, junto com o Condicap, a Comissão da Criança, na fiscalização da merenda escolar, quando nós começamos a receber várias denúncias que as crianças não tinham merenda escolar, então, assim, hoje a OAB, aqui na nossa cidade, onde ela está, onde ela chega, ela é muito bem vista, ela é muito respeitada, né, a nível nacional, é a entidade que passa maior segurança para a população, mas aqui na nossa cidade, a gente conseguiu fazer um trabalho com todos, né, vamos dizer assim, nós tínhamos, quando assumimos a presidência, 14, não, 10 comissões temáticas, e hoje nós temos 31 comissões temáticas, então, nós participamos de vários assuntos relevantes, como a situação tributária, que o imposto, que hoje nós estamos pagando, o IPTU, né, que foi julgado no final do ano passado, se eu não me engano, meados do ano passado, tinha uma pauta muito importante, que a população que tinha, menores casos, iriam pagar mais do que os grandes empresários, então, isso foi uma pauta, a doutora Nádia, o presidente da nossa comissão, assumiu essa pauta, me passou, e nós corremos atrás, e conseguimos fazer com que isso fosse mudado, então, assim, a UAB, assim, ela é muito atuante, infelizmente, é um trabalho voluntário, vocês sabem, né, nós não ganhamos nada por isso, ao contrário, né, muitas vezes a gente tira, recursos próprios, para poder estar nos locais, e ajudar, e mesmo assim, ainda nós estamos tentando, e conseguindo realizar grandes projetos. Amigos, manda o aviãozinho lá, chama o pessoal para assistir, para comentar, que isso é importante. Lindorvo? Ei, doutora Maura, um outro assunto importante, para uma candidatura feminina, que ganha mais importância ainda, e é fato mesmo, quem deram, mais mulheres estivessem ocupando mais cargos públicos. É verdade. Agora, recentemente, recentemente, agora, fevereiro de 2024, menos de um mês, o Ministério Público Federal, teve que recomendar, sob pena de ingressar com a devida ação de improbidade, o município de Paraupebas, a prover professores para a aldeia Xicrim, que ainda não tinham contratado. Aliás, o município de Paraupebas, num território indígena, até hoje, não tem uma legislação de contratação desses professores. Mas, para efetivar algum processo seletivo, minimamente, né? Se tem a questão da etnia, você tem que contratar professores da etnia, né? Mas não tem, olhe bem, estou dizendo que o Ministério Público Federal, agora, teve que recomendar dar um prazo, porque as crianças estavam sem aulas na aldeia Xicrim. Mas, na aldeia Xicrim, a gente não vai se importar muito, né? Paraupebas, recentemente, agora, o Correio do Carajás noticiou que várias escolas estavam com as aulas suscrensas por falta de professores. Monitores. Olha bem. Sim. A gente estava falando, estamos falando de creche, uma cidade operária, onde mães precisam de vagas em creche, vagas em creche, que é a principal demanda de todos os municípios brasileiros. A região norte, a região norte atingiu uma meta do Plano Municipal de Educação. Atingiu, não. Está tentando atingir. Está tentando. Parauapebas. Parauapebas, uma das cidades mais ricas da região norte, não tem 12% das suas crianças matriculadas em creche. 12%. Infelizmente. Estou utilizando números de 2022. Agora, esses números são piores. Talvez tenha em torno de 8%, 7%. Eu pergunto. Eu fiz a explanação só para a senhora falar alguma coisa. Isso é causar indignação. Olha que tem um imenso carinho pelos gestores de Parauapebas, pela amizade, torço muito, mas é indignação. Fico indignado. E fico indignado, a senhora falou também, fico indignado com o AB, não. Nosso Ministério Público. Você tem um plano municipal de educação que a Prefeitura e a Prefeitura fez como quis, estabeleceu metas para si. E essas metas, nenhuma. O plano vence o ano que vem. De longe, nenhuma foi alcançada. De longe, nem metade dos municípios da região norte, que é um dos municípios, que é um dos municípios, que é um dos municípios, que tem mais dificuldade, está com o dobro, percentualmente, falando, de taxas de matrícula de escolaridade que o município de Parauapebas, o mais rico do... É o segundo olho, o mais rico do interior do Pará. Deixa com a senhora. É, Lindolfo. Não, assim, Lindolfo, você tocou numa situação que é a menina dos meus olhos, sabe? Eu sou uma pessoa que vim da escola pública, estudei na escola pública, e é muito triste ver uma cidade como a nossa. Ah, todo mundo fala que Parauapebas é uma cidade rica. É verdade, nós somos uma cidade rica, nós somos a capital do minério, e esse dinheiro tem que ser investido aqui, né? O que nós recebemos e retornamos tem que ser para a nossa cidade, para os munícipes. Não sei se vocês sabem, mas numa cidade como Parauapebas, nós temos apenas seis preços municipais. E, PASME, dentre elas, duas funcionam em horário intermediário, que é amanhã, aquele período intermediário, e o à tarde. E as outras quatro funcionam em período manhã e tarde. Aí eu lhe pergunto, uma mãezinha, uma mulher, que precisa trabalhar, que não tem onde deixar os seus filhos, que precisa dar creche, como é que ela vai trabalhar período integral, se o seu próprio filho não tem onde estudar período integral? Isso aí é revoltante, e assim, uma cidade como a nossa, apenas seis creches, é muito pouco. O investimento na base, da educação, é onde nós vamos fazer com que os futuros cidadãos e cidadãs possam ter oportunidades, porque se hoje eu estou aqui, é porque eu tive a oportunidade de estudar. E essa oportunidade veio do município, onde eu morava, veio da educação pública. Então, para o APEBAS, hoje, precisa voltar os olhos para a educação. Nós estamos sentindo falta aí, não só das creches, que precisamos de creches, realmente creches, período integral, o próprio nome já diz, uma mulher que recebe um salário mínimo ou dois salários mínimos não tem condição de pagar uma creche para o seu filho, não tem condição de pagar um aluguel, uma energia, vai comer como? Então, assim, é triste, eu vejo muitas mulheres com vontade de trabalhar, mas não tem o apoio da política pública para poder fazer com que isso as alcance. E mais, tem muitas pessoas que muitas vezes não dependem ou não precisam daquele serviço, mas usam, né, por algum jeitinho elas utilizam. Então, assim, vamos realmente fazer mais creches, né, precisamos ter mais creches no nosso município, precisamos ter escolas municipais de qualidade, onde os alunos não entrem e o teto está caindo na cabeça, não está chovendo e a água está caindo. Principalmente, precisamos de professores, precisamos de pessoas, o que nós temos mais valioso no mundo são as pessoas, né, então nós precisamos de pessoas, precisamos de concurso público, servidor público precisa se sentir o pertencimento de estar ali naquele local, né, eu sou muito favorável ao concurso público, por mais professores, nós lutamos muito no ano passado para que fosse chamados concursados, tanto de 2017 quanto de 2022, e ainda assim existe um déficit muito alto, principalmente de monitores, não sei se vocês sabem, mas as crianças autistas precisam ter os seus monitores e muitas delas não conseguem estudar sem esses monitores e muitas estão fora da escola, a mesma coisa dos profissionais de Libra, né, não tem profissionais nas escolas que nós precisamos ter, então é muito triste ver aonde precisamos fomentar a educação, fomentar os alunos, fomentar a base, porque é isso que nós queremos, uma educação de qualidade para todos, nós queremos que os alunos possam passar nas provas do Enem, possam ter uma base, né, não adianta a rede municipal é a base, né, as bases primárias sendo bem feitas, o aluno ele vai adiante, principalmente quando se identifica se ele tem algum problema, que precisa de um acompanhamento, né, então eu acho que é a base de tudo, eu espero muito, né, muito mesmo, que a gente possa implementar isso, eu tenho muito orgulho, né, de professor, tenho na minha mente vários professores que me fizeram estar aqui hoje, nós precisamos que essas pessoas sejam valorizadas, muitos professores, infelizmente, tentam fazer o seu trabalho, mas não conseguem, são perseguidos, eu falo isso porque eu sei de vários relatos, então, nós precisamos valorizar esses profissionais, precisamos que realmente todos eles sejam acolhidos e tenham condições de trabalho, e os alunos precisam ter material escolar, precisam ter uniforme, porque é o que se sabe, a última vez que se teve isso foi na gestão do seu Valmir, de lá para cá, o que a gente sabe, que a gente vê as mães falando, inclusive, a gente vai fazer uma visita aqui na Feira do Rio Verde, e uma senhora que ela tem uma associação me chamou e falou, doutora, precisamos de apoio, as crianças não têm material escolar, as crianças não têm uniforme, as crianças estão fora da escola, então, assim, é triste de você ver, né, muitas crianças querendo estudar, mas não tendo a possibilidade pela omissão, né, que estamos tendo aqui no nosso município. doutora Maura, mais uma vez, eu quero estimular todos que estão nos acompanhando, estão lhe ouvindo nessa verdadeira aula, eu sou professor há 32 anos, e agora, nesse novo momento, nesse novo momento da educação brasileira, educação inclusiva, me vi na contingência de fazer uma especialização em metodologia do ensino da história com a educação inclusiva, para que eu possa aprender a lidar com esse tipo de educação que eu defendi tanto. Quero, mais uma vez, insistir nesse ponto, a senhora tocou num ponto muito central, isso é muito, é muito visível em Parauapebas. Parauapebas criou um sonho que eu chamo de megalomaníaco, e por isso, as autoridades de Parauapebas carecem de buscar programas como este que a senhora está apontando, da creche. A gente não vê uma briga nem da população, mas principalmente dos seus líderes, porque existe um programa do governo federal para instalação de creches no Brasil inteiro, e a gente não vê, isso se deve principalmente a uma questão política, um enxamento das máquinas, das máquinas públicas, não com o fim de atender as necessidades concretas da população. E eu deixo claro a todos, que eu sou um defensor do Estado como agente, agente do desenvolvimento, do desenvolvimento social, mas com o atendimento de determinadas, digamos, demandas políticas de caráter particulares ou de grupeiros, e é nesse ponto que eu gostaria de inquirir a senhora nesse momento. Perguntar, ainda pouco eu lembrei que a sociedade brasileira é extremamente machista. Aí em Paraguapébas, por exemplo, só há uma vereadora. Se acaso a senhora vier a ser eleita, ou mesmo que a senhora leve sua pré-candidatura até o fim, que nós, que fazemos o Sol do Carajás, fazemos a TV 2M, torcemos muito, como a senhora imagina que será a sua relação, seja com os vereadores, se acaso fores eleita, ou com a própria campanha para lidar com essa desqualificação permanente que se tem quanto a mulher em geral e ainda mais quanto a mulher política. Certo, olha só, hoje nós só temos infelizmente a vereadora Eliene que está aí, que se ganhar agora novamente nas eleições vai fazer história, se eu não me engano, vai ser quatro vezes seguida na gestão, isso é maravilhoso para uma mulher estar há tanto tempo em cargo relevante. Tivemos a vereadora a Raiane que ficou por um período e saiu. Com relação à vereança, eu sou muito enfática e não é de agora que eu falo, quem me conhece sabe, já sempre bato nisso, o vereador ele é eleito para legislar, para fiscalizar, para trazer para o povo a resposta que eles querem. Hoje, infelizmente, no nosso município a gente sabe que não é assim, as secretarias realmente são comandadas por vários vereadores, onde eles estão aí muitas vezes em cargos que não deveriam exercer. E eu acho que muito dessa fiscalização e muito do que nosso município está hoje, grande parte é por omissão dos nossos vereadores, não digo todos, mas grande parte é por comissão, as comissões muitas vezes funcionam, né, eu quero dizer aqui que o vereador Miquinha é um grande parceiro da OAB, fomos várias vezes para as inspeções do presídio, nos hospitais, postos de saúde, mas nem todos estão expostos a isso. E eu acho que os vereadores eles estão ali para poder fazer o seu trabalho. Claro que a gente sabe que um gestor ele precisa do apoio da Câmara para que os seus projetos, projetos de lei para que ele possa trabalhar só que a conjuntura não é essa, nós precisamos mostrar que através do diálogo, através dos propósitos que nós fomos eleitos, que é a população, a população ela está ali, que ela almeja mudança, ela almeja que as coisas aconteçam, então eu creio muito que através do diálogo, através da força de vontade de todos nós em realmente fazer uma para o apés melhor, a união de esforços vai fazer com que o nosso município avance. nós estamos estagnados, eu creio que muito por omissão de grande parte dos que estão aí no poder, não só no executivo, mas também no legislativo. Lindolfo? Eu quero voltar de novo ao tema da educação e da educação de creche. Creche é a principal demanda, é a principal nessa última década, é a principal mudança constitucional, o principal incremento de despesa para os municípios. Eu não consigo compreender que um órgão do Ministério Público não acompanha isso com muita dedicação no município, principalmente no município como Parauapevas. Por quê? Porque é um município que não pode, eu sei, a gente fala, a gente sabe das dificuldades, Parauapevas nos últimos dois anos recebeu praticamente 60 mil novos moradores, então, é muita coisa, não estamos desconsiderando isso, mas estamos falando de uma história, uma história de recursos que ingressaram, de uma dinâmica de crescimento populacional que o gestor tem que estar preparado para isso. A gente tem um gestor que já foi prefeito de 16 anos, a gente tem, então, assim, não tem como alegar, desconhecer ou não, ter um plano para receber isso. Parauapevas, só tem 101 professores concursados, só foram convocados 101 professores para creches. Em 2023, segundo a Semed, tinha 3.010 crianças matriculadas nas creches. Uma conta rápida que eu pergunto para o membro do Ministério Público, para o doutor Lauro, que tem muitas demandas na mão dele, se estiver, pode estar assistindo a gente, como que um professor de creche, de crianças de 0 a 3 anos de idade vai tomar de conta 3.010 crianças, 101 professores convocados, não sei se tem todos esses estudiados, não, 101 professores de creche, 3.010 para 101, não fazer a conta rápida, um professor tomando de conta de 30 crianças de 0 a 3 anos de idade. É por isso, Lindolfo, que eles estão fazendo o PSS aí, né, para poder suprir um pouco desse quadro. Mas eu quero mostrar um pouquinho como você disse que a população cresceu muito, né, nos últimos anos, cresce muito todos os anos, mas nós não podemos deixar de lembrar que nós temos obrigações, né, E o nosso gestor que hoje está, ele está há 16 anos no poder, e ele teve a oportunidade de fazer um plano diretor. Por que que esse plano diretor não foi colocado em prática? Porque é visível o crescimento da nossa cidade, não é de agora, todos nós sabemos o quanto que o minério produz no nosso município, nós sabemos de todas as expectativas, porque todos os anos a mineradora faz uma reunião, ela chama, ela mostra os investimentos que ela vai fazer no município, ela mostra os investimentos que ela vai fazer na área dela, se ela vai aumentar as toneladas ou não, então, com tudo isso é visível para que a gente saiba fazer um plano diretor que possa trazer para a população essa segurança de que aqui vai ter educação, de que vai ter escolas, de que vai ter creches, né, então, assim, ah, Maura, mas é muito fácil, né, só falar, não, planejamento, planejamento, todos nós hoje trabalhamos com planejamento, sem planejamento nas nossas vidas, até na nossa casa não funciona, então, assim, eu acho que faltou muito projetar uma Parauapebas do futuro, realmente, que seria hoje, né, há um tempo atrás, faltou esse planejamento e infraestrutura, nas escolas, nas creches, todos esses ambientes que traz o bem-estar social para a população, porque isso também faz parte do bem-estar social, quando você pega uma criança, deixa ela na creche, a mãe sai tranquila para trabalhar, consegue desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, porque sabe que o seu filho está sendo bem cuidado. Esses dias atrás, uma mãezinha me falou assim, eu até dei muita risada, a gente às vezes leva na brincadeira, mas é triste, o que acontece? A filha chegou, porque nas creches municipais, não se entra alimento, eu não sei se é todas, mas lá o alimento é para todas igual, para não ter diferença. Filha, o que você comeu hoje? Cuscuz. No outro dia, filha, o que tinha de merenda hoje? Cuscuz. No outro dia, filha, o que tinha de merenda? Cuscuz. Aí ela virou e falou, ainda bem que você gosta de cuscuz. Porque assim, uma creche tem que ter no mínimo uma qualidade alimentar, né, essas crianças estão em fase de crescimento, de evolução, muitas delas e muitas crianças hoje, eu tenho muita preocupação com isso que eu vejo muitas amigas minhas que têm problemas com os filhos com alimentação, com lactose, enfim. Então, assim, precisa também ter esse acompanhamento. Agora, inadmissível que tenha apenas cuscuz, né, então, assim, eu acho que esse olhar para as creches, para a educação, precisa urgentemente ser modificado. Nós precisamos que as pessoas olhem realmente para esse futuro que é a nossa cidade e é possível, né, é possível se fazer, é possível enquanto há um tempo em pagas. Vamos fazer parcerias com a rede particular até que essas escolas sejam realizadas, fazer alguns comendos, o que estamos é, é, medidas de, e longo prazo, né, não sei se caiu aí, precisamos ter essas medidas de curto, médio e longo prazo, o que não dá é para que a gente deixe essas crianças desassistidas, sem os professores, é por isso que está tendo esse PSS 4, e aí hoje a gente fala, né, desse processo, concurso que teve para 300 e poucas vagas, como é que cabe na nossa cabeça que uma cidade que tinha quase 8 mil contratados, baixou para 6, hoje com os PSS está fazendo uma contratação de 2.500 pessoas, faz um concurso público para 300 e poucas vagas, então, não cabe a lógica, a matemática não bate, né, os professores estão fora das salas de aula, os monitores, os ajudantes, os vigias, as merendeiras, prova disso é que ficamos aí muitos dias sem aula, devido a, a essa omissão, né, que nós tivemos aí durante esse período, e estamos ainda tendo, porque não foi regularizado, totalmente, né, não foi regularizado. Doutora Maura, pode até parecer ensaiado, mas a senhora mesma é testemunha que não foi, eu passei esses dois dias muito atribulado com minha vida profissional e com a especialização que estou fazendo, e por isso, sequer combinei, mas em dúvida ele está lhe fazendo perguntas, digamos, mais voltadas para a parte prática de uma administração pública, e eu estou preocupado mais com a política, e por isso, vou, inclusive, mais de uma vez, renovar os pedidos para que todos aqueles que lhe acompanham se inscrevam na TV 2N, YouTube, e compartilhem e dê like nessa entrevista, mas eu gostaria de voltar à parte política do presidente Lita, e à parte política eleitoral partidária. A senhora é do Partido Cidadania, que tem uma federação com o PSB. Hoje, minhas fontes aí em Paraguapebas me deram conta que muito provavelmente haverá uma movimentação por parte do prefeito da Silerme para alinhar alguns de seus correligionários no PSDB, a fim de garantir que o partido dê apoio ao seu candidato, ao que parece preferido hoje, que é o atual presidente da Câmara, Rafael Ribeiro. Se acaso isto ocorrer, a sua pré-candidatura estará mantida e há possibilidade do Cidadania levar, conduzir sozinha sua pré-candidatura até que ela vire uma realidade e se torne candidatura e esteja na urna no dia 8 de outubro como uma alternativa à população de Paraguapebas? Olha, Leônidas, esses dias eu tenho recebido muitas mensagens, né, e aí me veio uma mensagem que veio uma mensagem de Deus. Não olhe para o cenário e olhe para o propósito, mas a gente sabe que nem sempre só o propósito sozinho a gente consegue. O que acontece? Hoje o PSDB, ele é Federação com Cidadania, só que o PSDB não tem candidato a majoritário, né, quem tem candidato a majoritário hoje é o Cidadania, Rafael Ribeiro hoje não está no PSDB, se de repente ele vier para o PSDB vai ser uma mudança de cenário, mudança de percurso, vamos dizer assim, certo? Mas hoje quem empresta candidato é o Cidadania, sou eu, por isso nós falamos que vamos levar até o final. Se o cenário mudar, aí nós vamos sentar com o nosso grupo e vamos ver qual será o rumo, né, da nossa pré-candidatura, certo? O que muito se fala, a gente está esperando concretização, sabemos que virão para o PSDB alguns vereadores, né, que estão aí com mandato, mas nós não sabemos ainda para onde o candidato do governo vai, se ele vai para o União Brasil, se ele vai para o PSDB, ou se ele vai para algum outro partido, né, nós estamos ansiosos como vocês para saber qual que vai ser essa definição, até porque eu acho que o Aurélio, hoje, ele está disparado muito provavelmente também, não só pelo voto de protesto, que nós sabemos que muitas pessoas estão com esse voto de protesto, pela situação que o nosso município está, né, o asfalto, casquinha de ovo, o sonrisal, a saúde e a educação que não estão a contento, então, muito é disso, né, muita gente sabe que é disso, então, precisamos saber aí qual vai ser realmente o candidato do governo e todos nós que estamos hoje nos colocando como oposição, porque não estamos de acordo com o que está acontecendo no nosso município, enfrentar, né, o candidato é candidato até com a cidadania, dependendo da federação, se o PSDB não tiver candidato majoritário, nós vamos conseguir levar a nossa candidatura até o final. Lindolfo? É, essa situação política em Peral Pernas, ela está muito nebulosa ainda, né, assim, tanto pelo lado do governo, do lado da oposição, e a gente espera que a Rafael seja candidata lá pelo MDB para que a senhora possa ser candidata pela federação, tá bom? Mas, doutora Malta, assim espero. Olha, mas assim, estou ainda acompanhando, né, como é que vai ser aí os partidos para que a gente possa também ir atrás dos colegas de outros partidos para que a gente possa unir esforços, né, para que o cidadania possa crescer mais e manter a nossa pré-candidatura. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, viu? Léo, assim, a gente também já está indo para uma hora de programa, mas eu faço uma pergunta, doutora Malta, para distorcer um pouco, que deveria ser, na minha avaliação também, que deveria ser uma pergunta permanente de todo morador de Paralpapebas, né, a gente normalmente, a gente diz, e a Vale, né, a Vale é o principal agente econômico da cidade. Boa parte do que a gente falou agora, Paralpapebas recebeu 80 mil, e é isso mesmo, viu, 60, 80 mil novos moradores aí de 2020 para cá. Assim, isso são impactos decorrentes da principal atividade econômica de Paralpapebas, que é a mineração. Sim. A gente escuta falar de condicionantes, de correção dessas condicionantes, de incorporação novas condicionantes para que esse principal agente econômico, que é o mais beneficiado de tudo, também venha a participar na resolução dessas demandas oriundas dessas atividades, né, assim, não é deixar de responsabilizar o poder público, que é o principal, que é quem também deveria estar buscando a Vale do Rio Doce, mas aí, para finalizar, eu pergunto assim, como é que a senhora vê essa relação do município do poder público, a senhora vindo a ser prefeita com a Vale do Rio Doce, essa participação dela na resolução, numa ação conjunta com o Parauapebas para tentar minimizar, porque de fato também tem, a gente fala que tem muito dinheiro, tem tudo, mas tem muitos impactos também, né? Com certeza, Lindolfo, mas a gente não pode esquecer que Parauapebas só é o que é devido à mineração, né? Então, assim, nós não podemos, e eu acho que bater de frente não é a melhor solução. eu acho que nós precisamos trazer a maior movimentação que nós, a nossa cidade, que é a mineração, que é a Vale, nós precisamos trazer ela para que ela possa também ajudar, né? O diálogo, estar dentro, verificar quais são as possibilidades, o que se pode fazer de melhor, o que ela pode devolver para o município, porque ela pode devolver muito para o município, prova disso é o que a doutora José Miris está fazendo lá em Canaã, ela não bate de frente, ela conversa, ela mostra, ela corre atrás e faz com que a Vale seja uma grande investidora dos projetos públicos municipais, e isso é muito importante, né? A gente precisa fazer com que esses investimentos retornem para o nosso município, a gente sabe que muito se fez, mas, por exemplo, não é só fazer um centro cultural, a gente sabe que tem aí várias coisas, mas tem que se fazer muito mais, é possível se fazer muito mais, o problema é que às vezes falta um pouco do diálogo, o empate nem sempre é o melhor caminho, né? Eu costumo dizer que com muito jeito, com conversa, a gente consegue avançar muito, e mulher tem muito jeito para conversa, tem como fazer uma organização, um plano gestor, então, o primeiro passo é chamar todos esses agentes para que juntos a gente possa fazer uma cidade melhor, porque também, diminuindo os impactos da nossa cidade, ela ganha, né? Ela ganha qualidade de lá para os seus funcionários, a educação, um trabalhador que ele vai trabalhar de cabeça mais fresca, sabendo que a sua família está bem cuidada, bem tratada, sabendo que tem um lazer, ele vai render muito mais. Então, eu acho que a gente precisa desse diálogo, precisamos mostrar projetos viáveis que ela entenda que é necessário e que é obrigação dela também fazer e devolver para o município de uma forma produtiva para todos os munícipes. Não é para favorecer grupo A, B ou C, é para favorecer a população de um modo geral, principalmente aqueles mais carentes, aqueles bairros nas pontas, onde muitas vezes não se chega a nada. Doutora Maura, como o Eduardo lembrou ainda há pouco, a gente está chegando na reta final. Então, eu tenho uma pergunta final que trata mais uma vez a campanha. Imagino que nesse momento, com a pré-candidatura já posta, já tenha ao seu lado algumas pessoas pensando a cidade. Então, eu gostaria de perguntar à senhora, essas pessoas já começaram a traçar as linhas gerais do plano de governo que a senhora pretende apresentar, e gostaria de, antes que a senhora respondesse, de que a senhora assumisse aqui conosco da TV 200 do Bloco Sol do Carajás, que tão logo o plano esteja pronto, considerando todas as condições de sua pré-candidatura, a senhora venha outra noite aqui conosco para que a gente possa conversar sobre esse plano, ainda que em linhas gerais, porque não há TV pelo YouTube, e será sempre em linhas gerais. Por fim, eu gostaria também de lembrar a todos que nos acompanham, especialmente o amigo Jairo que está aqui conosco, Jairo Enno. Um abraço, Jairo. Que colabora sempre aqui conosco, com o Fabiano, que é preciso e é um instigamento que alguém pense na economia da cultura como uma alternativa, porque várias pessoas aqui, eu fico olhando de lado porque o meu celular não permite ler o chat, então eu tenho que ler no computador, então cobrando, e aí eu vou deixar para a próxima conversa, a alternativa, a ideia de buscar um novo caminho econômico para o Fabiano, que pense o futuro de verdade no pós-mineratório, mas isso eu vou deixar para outra oportunidade. Agora eu gostaria de saber se há uma equipe já pensando no plano de governo ou se ainda a senhora esperará a confirmação da precandidatura para fazer. Olha, Lindolfo, nós temos muitas ideias, muitos projetos, nós estamos colocando já alguns no papel, mas nós também temos um plano que é ouvir as pessoas, nós queremos fazer uma gestão participativa. Às vezes não adianta eu fazer um projeto que vai beneficiar um bairro, vamos por, Cidade Nova, aonde esse projeto não vai beneficiar o Tropical, não vai beneficiar o Ipiranga e tantos outros bairros na ponta, então nós estamos colhendo muitas informações, estamos indo até essas pessoas, sabendo o que elas almejam, o que elas precisam. Uma coisa eu quero lhe dizer, o nosso plano ele vai ser muito voltado para a educação e para a saúde, sem sombra de dúvidas, precisamos aqui melhorar muito isso, centro de diagnósticos, hospital que realmente tenha profissionais para poder atender várias especializações, as crianças, precisamos colocar em prática o CERC, é o centro dos autistas, que a gente precisa desse desenvolvimento, as crianças aqui infelizmente estão na fila de espera e sem nenhuma perspectiva, a gente precisa de ter mais policlínicas, uma só nessa cidade não suporta, são 300 mil habitantes, então assim, bairros onde não tem postos de saúde, então assim, a base vai ser saúde e educação, mas a gente tem muita coisa legal, eu gosto muito, tenho no coração, a cultura, eu queria ser atriz, viu gente, para quem não sabe, eu fiz muito teatro na escola, escrevia muitas peças junto com a minha amiga Gisélia Soraya, fizemos muitas coisas, enfim, eu sou grande fã da cultura e nós precisamos que aqui em Parauapebas isso realmente seja valorizado, porque hoje, sinceramente, não é, nós fomos esquecidos, deixados de lado, é só mais uma base para colocar aí um apoio político, que efetivamente a cultura não é isso, nós precisamos que as crianças estejam inseridas na cultura para que elas, além de ter amor, elas enxerguem a cultura como uma profissão, como uma base para fazer os cidadãos de bem, né, eu me recordo muito que eu ia na minha cidade, na biblioteca municipal, onde nós tínhamos lá contadores de histórias, fantoches, envolvia as crianças todas naquele ritual e dali muitas pessoas, né, saíram bibliotecárias, artistas, escritores, isso é muito legal. Então, assim, eu tenho uma enorme gratidão, não vejo mais aqui que a gente precisava ter o incentivo para, a gente tem tantos jovens com vozes maravilhosas e o incentivo para essa, esses festivais de música, né, enfim, tem muita coisa que precisa ser feita, precisamos valorizar esses artistas. Lindolfo, façam todas as pedidas para que a doutora Maura possa finalizar a nossa, nossa live de hoje, garantindo a presença dela, e logo ela tem uma nova agenda. Doutora Maura, agradecer a presença da senhora, desejar boa sorte, né, é de, gostaria, assim, eu, a gente, eu e o Léo, nós somos irmãos, né, eu sou homogênito, e nós somos uma família eminentemente de mulheres, criado por mulheres, né, maravilha, e a filha são duas mulheres, e assim, digo, digo para a senhora, torço muito para que, para o Pé, você não é uma prefeita mulher, né, assim, eu também, amei. E muito obrigado, né, nos honrou muito a sua entrevista, boa noite aos internautas, e, Léo, contigo, para a doutora Maura fazer as considerações dele. Só para dizer que nós, do canal 2N, da TV, 2N, do blog Sol Carajás, queremos uma renovação completa, não só dos nomes, mas das práticas da Câmara, também. Doutora Maura, é a senhora que está com a missão de despedir-se, fechar nossa live hoje, muito obrigado, e aguardamos a senhora aqui de novo. Gente, eu só quero agradecer, né, pela oportunidade, gratidão mesmo por vocês terem me dado esse espaço, é muito importante, né, falarmos de políticas públicas, principalmente, não só para as mulheres, mas de um modo geral, desejar que esse programa tenha a vida longa, que é muito importante, esse espaço que vocês nos dão, né, para nós, meros cidadãos e cidadãs desconhecidos, vamos dizer assim, desse mundo, para o Apebas, precisa ter realmente uma renovação, e nós queremos muito dizer para todos vocês que estamos aqui, o nosso nome está à disposição, como pré-candidata, e espero que possamos, lá na frente, voltar aqui, conversar de novo com vocês, trazendo todo esse nosso plano diretor, que eu tenho certeza que juntos, nós vamos fazer um grande projeto e uma grande campanha. Obrigada, gente. Boa noite, que é isso, obrigado a senhora, boa noite a todos, obrigado a senhora, boa sorte. Amém, tchau, até mais.